A área metropolitana de Maputo, compreendendo os municípios de Maputo, Matola e Buano, bem como o distrito de Marraqueno, conta desde terça-feira, 30 de abril, com um serviço noturno de transporte público urbano a funcionar todos os dias, das 23h às 6h da manhã. Trata-se de um serviço introduzido com vista a responder ao desenvolvimento da cidade de Maputo, caracterizado pelo crescente número de empresas que funcionam em regime de turnos. A viagem custa 35 metricais por passageiro, independentemente da origem ou destino. O novo serviço é composto por 18 autocarros. A propósito, Carlos Mesquita anunciou a aquisição de mais 100 autocarros para o reforço das frotas de transporte público urbano em todo o país, uma medida que será acompanhada pela implementação de várias outras que incluem a melhoria das vias de acesso à manutenção dos autocarros.